Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo, tudo que sei. Pra ser crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Qual é a lei? Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado meu corpinho, você me serviu também. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu.